E aí, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Dentro de dois minutinhos a gente começa a transmissão. Bom, como eu comentei aí no chat um pouco mais cedo, tá rolando muito spoiler do Revelations 2 na internet. Tem alguns fóruns aí que já tem acesso a vários spoilers bem pesados do jogo. Eu queria pedir pra vocês pegarem leve com relação aos spoilers. Lógico, a gente vai comentar aqui sobre o capítulo 1, o episódio 1 inteiro, trocar uma ideia, especular e tudo mais. Mas assim, se vocês souberem qualquer coisa relacionado a... que não seja relacionado só ao episódio 1, vamos evitar de comentar porque é chato. O pessoal que tá assistindo vai perder surpresa e tudo mais. Então, e a gente não quer ser obrigado a ficar banindo gente aqui do chat por conta de spoiler e etc. Então, é isso aí. Então, me deem um minutinho só pra eu tomar uma água aqui e configurar mais uma paradinha e a gente já começa a jogar essa belezinha. Então, vamos lá. Xandris, eu vou fazer o capítulo 1 inteiro, hoje sim. Xandris, eu vou fazer o capítulo 1 inteiro, hoje sim. Tomados, o Juninho e o Steven aí com o usuário CopyGeeks vão dar um suporte aí, vão ajudar a responder vocês, tirar dúvidas, passar pra mim o que eu não consegui ler aqui das mensagens de vocês. E é nóis! O mundo está dentro, o mundo está dentro, o mundo está dentro. Vibros estão, sinal, reenginiados, desgastados pelos preços de presos. E quem são os volumes de confiança? Políticos que vendem seu coração para um pouco de votos. CEOs que betrayam consumers for a quick buck. Count on our six-stair. We are above the properties. Always watching. Always ready to face the threat. Head on. We are the unglinching mark that solves up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us. Então, gente, vocês estão reclamando de um ruído. Eu estou escutando um ruído meio estranho também e eu acho que não é... Eu não sei. Será que é o Twitch que está cagando isso? Sei lá. Porque aqui eu testei meus equipamentos de áudio e não tem ruído neles aqui, não. Gabriel T.S. Eu achei os gráficos do jogo ok. Poderia ser melhor, mas é uma engine meio datada, né? Então, uma engine meio ultrapassada. Não tinha como extrair coisa muito melhor dela, além do que a gente está vendo aqui. Está tendo eco no áudio. Eu vou baixar bastante a minha TV aqui, então, para vocês não ficarem escutando dobrada essa porra. Eu vou achar que você está acertando. Você tem que ser cuidadoso se você vai mencionar... Oh, sim. Emocional mind. Ok. Você fez seu trabalho. O que outras horrores invasões de privacidade você tem? Ei, eu tenho que se procurar para a Terra Save. Nós temos nossos inimigos. De qualquer forma, boa sorte de romper ela. Ela não é um hão. Tchau. Tchau! Uh oh, o que fazer esta vez? F***ing Barry! Cada vez que eu me perguntar qualquer coisa, ele põe de volta! Eu nem estaria aqui se eu ouviria... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, deve ter algum tipo de... Tchau! Tchau, tchau! O XI89, a Bruna deve estar comendo o cavalo diário dela nesse momento, então... Nunca se sabe se ela vai dar conta de comer esse cavalo logo ou se ela vai demorar. A gente não sabe se ela vai aparecer aqui hoje. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ou que foi? O Pablito Gamer, no PC parece que tá dando uns probleminhas pra jogar online. Não sei bem o que rolou, mas tá meio zoado. Inclusive o pessoal da Steam, né, aqueles reviews lá da Steam, tão destruindo Revelations 2, falando um monte de merda do jogo, porque parece que o jogo chegou bem cagado na Steam, inclusive com uns lags meio estranhos, mesmo quem tem uns PC mais power aí tá sofrendo com uns lags meio cagados, umas quedas de framerate e tudo mais. Não estranhem, a Claire tá toda armada, porque eu já fiz aqui o primeiro episódio inteiro, já tenho umas armas mais power aqui, então, mas na verdade, a Claire e a Moira começam totalmente desarmadas, sem equipamento, sem faca, sem lanterna, sem nada. É que como eu tô usando o mesmo save que eu usei pra fechar o primeiro episódio, então, elas já estão com armas, lanterna, faca, ervas e etc. Ah, eu tô jogando na dificuldade normal. Não tô afim de passar muita vergonha hoje, não. Você ouviu isso? Você ouviu isso aqui? Ô, Gabriel, essa escopeta é uma arma que eu não peguei no primeiro episódio. Gabriel, o porran, caralho que nick, hein? O segundo capítulo, o segundo episódio, sai na terça-feira que vem, na PSN, e na quarta-feira, na Xbox Live e na Steam. Eu acho que nós podemos descargar dentro disso. Dê-me uma mão, Moira. Vai! Oi, Pilar. Eu lembro de você sim, claro. Abração aí, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Ô, batata com queijo, eu não tinha te visto ainda aí, cara. Boa noite, bem-vindo à nossa live, e, cara, só de ler seu nick me dá fome, porque eu cheguei do trabalho e não tive tempo de jantar ainda. Helldex, o gráfico pela Steam, pelo que a gente leu, inclusive saiu uma notícia hoje no review, falando que, assim, o gráfico na Steam, quando não tá todo cagado de lag, de... e etc., ele tá melhor do que no PS4, e, aliás, o PS4 da geração atual, pelo que falaram, pela comparação que o Eurogamer fez, é o console que tá com piores gráficos. Mas, sinceramente, eu cheguei a ver ele no Xbox One, e eu não senti tanta diferença, assim. Tá um pouco mais bonito, ele tem algumas coisas um pouco... somente a parte de efeito de iluminação dele, o fog, né, a névoa no Xbox One tá mais bonita, mas não dá uma diferença absurda. Bodin, eu vou fazer, assim, o completo episódio 1 e 1 hoje, tanto o capítulo da Claire, quanto o capítulo do Barry. Acho que vai ser rapidinho aí, coisa de uma hora e meia, a duas horas a gente mata isso aqui. Se bobear até menos. Só pra situar o pessoal, essa aqui é a Gina Fully, ela é a irmã da Rachel, aquela peituda que só que não enxerga nada no Resident Evil Revelations 1. Olha, a Bruna apareceu, já comeu o cavalo diário dela. Eu não sei aí quem perguntou, eu ainda não achei todos os desenhos do Kafka, não. É o... Do Kafka não, né? Do Kafka. Kafka é espetinho de carne moída. Eu tô com fome, velho, tá foda. Mas... Não, eu não achei. Na verdade, assim, eu fiz o capítulo bem rápido, assim, não fiquei procurando muita coisa, e não tive tempo de ficar procurando os files, os desenhos, os emblemas e tudo mais. Isso provavelmente eu vou fazer aí durante o final de semana. Mas, né, isso eu acho que não é spoiler, não vai estragar o jogo de ninguém. Já aviso que você pegando todos os... Todos os colecionáveis, né, todos os emblemas, todos os desenhos, e todos os files, liberam uns files secretos aí, que ajudam a contar um pouquinho melhor a história do jogo. Esses bicho do demônio. O Nexus, a versão física sai depois, a partir do dia 17 de março, que é a data que chega o último episódio do jogo nas redes, né, Live, Steam e PSN. Aí, depois disso, a versão física vai estar disponível, mas vocês já podem fazer a compra dela através da pré-venda aí de vários jogos, de várias lojas, que, inclusive, a expectativa é que, né, a pré-venda, a galera consiga o artbook. Mas isso do artbook, infelizmente, ainda tá meio nebuloso, porque a gente não sabe qual loja vai ter o artbook, qual não vai ter, então tá meio complicado saber isso. e aí, não pode fazer isso, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu não gosto nem de copia online nem de copia offline Eu não gosto nem de copia online nem de copia online Queimem seus trouxas Eu não gosto nem de copia online nem de copia online nem de copia online Eu não gosto nem de copia online nem de copia online Eu não gosto nem de copia online nem de copia online nem de copia online nem de copia online Eu acho que ele se fodeu gostoso Nossa chupa muito Pode levantar Galera vamos da mesma forma que é legal evitar spoiler aqui Vamos ser legalzinho não ficar falando de pirataria A gente no review é totalmente contra pirataria Ainda mais no jogo que tem episódios tão baratinhos aí Então links e comentários sobre pirataria Vamos dar um tempo Nossa eu morri Eu fui muito burro Morri gente Vamos de novo vai Aí ó Vocês ficaram falando de pirataria Eu até morri nessa merda Ó Ô rapaz não é uma demo não Tô jogando uma parada completa aqui Tô jogando uma parada completa aqui Gostosa Deixa a moira se fuder lá né Porque Ó Ó O Unicai Inteligência Artificial Não é das melhores Mas já tá melhor do que No primeiro Revelation Já tá melhor do que no Resident Evil 6 Mas ainda tá longe do ideal O dia que lançarão O dia que lançarão um jogo com inteligência artificial boa Olha Teremos que soltar fogos Porque puta que pariu Eu tô no meu caminho Vai Essa é muito boa bicho Passa por aqui Passa por aqui Passa bonitão 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 Que moira tapada, puta merda. Mas, quer saber, eu tô curtindo a moira no jogo, assim. Eu achei que ela ia ser uma personagem bem mais desprezível do que ela é. Eu acho que ela tem as suas nuances bacanas, assim, durante o jogo. Ela não é só apenas uma adolescente rebelde sem causa que xinga muito no Twitter. Emogótica, vampirirroqueira, né? O Dorito, você pega essas armas no modo campanha, assim, só que mais pra frente. Eu não sei se é a melhor trilha sonora de Resident Evil, mas a trilha sonora do jogo é muito boa. É um dos pontos mais bacanas que ele tem. É, era pra eu ter terminado uns 33 minutos, se eu não tivesse morrido naquela hora, né? Mas, pega nada, né? Uma morridinha também não mata ninguém, né? Por mais estúpido que isso possa parecer. Seja bem, nós conseguimos usar umalink. Seja bem, nós conseguimos fazer o jogo para o jogo. Seja bem, você pode fazer isso. Eu consegui você. É, Skinhead eu também fiquei com uma agonia da porra no final do capítulo, principalmente no final do capítulo do Barry. Ô, Anikairi, minha cadeira é foda, cara. Como eu comentei na outra live, minha cadeira é velha pra caramba, tenho quase minha idade, não, quase minha idade também, não, senão ela estaria caindo uns pedaços, mas ela é velha, ela faz uns barulhos sinistros. Sim, Harpex, ele é o foder. As legendas estão com os palavrões, estão com palavrões pra caralho. Não, 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 não. Oi, Scorpion Master, eu sinceramente não posso dar uma opinião sobre isso porque eu fiquei tão atarefado com o lançamento do Revelations, notícia, um monte de coisa que eu acabei não me inteirando da treta que rolou com a Ubisoft. Então eu não posso dar uma opinião a respeito, mas eu sei que tem a ver com DLC e com a Ubisoft, parece que mandou, falou pro povo, parem de reclamar e comprem essa merda. Eu não sei se foi exatamente isso, mas... Oh, Isaac, sem dar spoiler aí, por favor, eu já comentei no começo da live, vamos evitar dar spoiler de coisas mais pra frente do jogo que vocês tenham lido na internet pra não atrapalhar a experiência dos... jogar ainda, né? A gente não quer banir ninguém da live, mas se começar a aparecer muito spoiler por aí, a gente vai ser obrigado a banir. Eu não tenho nada contra o visual da Claire nesse jogo, não. Eu achei que tá ok, assim. Ela tá mais velha, tá com uma cara mais experiente, uma cara meio cansada, né, de... de se ferrar tanto na vida. Tenho nada contra, não, pessoal. Reclama muito do visual da Claire, eu acho que não tá tão ruim assim, não. O Doritos, eu não disse como eu peguei as armas, porque eu não posso dizer como eu peguei essas armas, entendeu? Se eu dizer como eu peguei essas armas, a Capcom vai cortar meu pirulito fora. Eu estou aqui, filho. Por favor, seja vivo. Alguém perguntou aí se vai ter o segundo capítulo. Sim, a gente vai fazer live do segundo, do terceiro, do quarto, dos capítulos extras e tudo mais. Vocês vão ver tudo aqui. Não sei se você e eu que vou fazer as próximas lives, porque... né, a gente tá se organizando ainda, mas vocês vão ver. Gabriel LTS, não. Não finalizei. Só finalizei o capítulo 1 que vocês vão ver eu jogando de novo até o final hoje. Eu não sei vocês que já jogaram e tal, mas eu, quando eu tô jogando, eu prefiro controlar na maior parte do tempo a Moira e a Natália. Aí eu deixo pra controlar tipo a Clare e o Barry só quando eu vou entrar em combate, assim, quando precisa. Mas na maior parte do tempo eu prefiro controlar a Moira e a Natália também pra economizar item e pra descobrir onde é que estão as coisas. Não sei vocês, mas eu sou assim. Sou do contra. O Skinhead, o final do capítulo do Barry é esse capítulo que a gente começou a jogar aqui agora e vai terminar daqui, sei lá, uns 45, 50 minutos. Eu já sei, o episódio 1 inteiro eu já terminei. Não, 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 não. É muito perigoso para você vir aqui. Bom, um abraço aí para o parceiro Rob Fortes também que costuma fazer umas lives de vez em quando. De vez em quando não, de vez em sempre. E acabei de ver ele aparecendo aqui no nosso chat. O que você está fazendo todo o tempo? Onde estão seus pais? Eu não tenho nada. Eu não quero. Ela tem você apenas como ela tem meu bebê. Você não tem medo de mim? Não. Você não tem medo. Oh, ali caí ele, perdão Alguém perguntou adesivos e resident evil Sim, vão sair O Nemez está pra sair Muito em breve Eu não posso dizer a data Porque eu não posso dizer a data Mas vai sair em breve E depois que saiu o Nemez Vão sair os outros também O Código Verônica E o outro eu esqueci o nome Isso, o Zero O Steven ou o Juninho Nunca sei quem é quem O Steven acabou de me lembrar aqui Pelo microfone Pelo fone É o Zero Pilar A Mídia Física Sai depois do dia 17 de Março Demônio, cadê o lugar que eu tenho que subir nessa porra? Aqui, puta, sou muito burro Olha, eu achei esses escorpiões, esses insetos aqui Um dos inimigos mais inúteis da história de resident evil Não é por nada não Acabaram de cantar aqui a bola pra mim Que eles são aranhas E é mais escroto ainda Senhor, eu não vou comprar absolutamente nada Eu sou totalmente contra essa porra de monetização De peito e unha Eu não vou comprar nada no jogo Vai ser na raça, rapaz E aí, Nivanete Boa noite Agora,, a gente tem que tirar E aí Ai, assim Bem, eu quero tirar Aqui E aí E aí Não ica E aí E aí Ah, eu acho que se a pessoa não tem muito tempo para jogar e quer comprar, quer usar a monetização e tudo mais, tudo bem. É que eu sou totalmente contra, assim, eu não gosto, eu não compro, então... Aqui é a parte que o capítulo do Barry começa a virar The Last of Us. O que, como eu disse na análise que eu publiquei ontem no site, não é ruim. The Last of Us é um jogaço, tem muita mecânica legal e o que é bom tem que ser copiado. A vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. Obrigado. O Gabriel, essa garotinha se chama Nathalia Acorda e ela é um mistério. A gente ainda não sabe exatamente quem ela é, só sabe que ela estava perdida na ilha, pediu ajuda para o Barry e o Barry virou a babá dela, mas ela é bem útil. Bem útil. Alexandre, eu acho que a abordagem stealth é muito legal para jogos que você quer criar um clima de terror. Eu particularmente sou fã de jogos que têm abordagem stealth e eu acho que combinam muito bem com o clima de terror, e o clima de survival horror. Acho que está bacana, está bacana. Pô, gente, vocês estão falando de Game Shark? Game Shark é coisa da minha época. Tchau, tchau. É, Rob Forte, esses inimigos são bem fracos, só que como eles aparecem de monte, às vezes eles dão uns probleminhas, viu? Tanto é que os Rolfing, né, que parecem uns zumbizinhos aí, eu geralmente prefiro, quando eles aparecem em maior quantidade, eu prefiro matar na base da metralhadora. É, vamos lá, vamos lá, mais um pouquinho de Resilest of Us. Olha a inutilidade do Barry, ele tem que dar 300 tiros para matar a desgraça de um Rolfing e a Natalia com uma tijolada só mata. Ô, Raco, o jogo não tem tanto bug não, tem umas quebras de polígono, uns braços de inimigo atravessando a parede, mas fora isso, tá bem tranquilo. O Raco, o Review não é bem uma empresa, né, mas a gente não é uma empresa porque a gente não tem CNPJ, a gente não tem essas paradas tudo, nós somos apenas um site. Quem dera um dia ser uma empresa? Nivanete, Rachel, em que sentido você fala? Ah, os furunculos aqui no chão. Os monstros estão vindo! O Nivanete, a Rachel, morreu no Resident Evil Revelations 1, não tem nem como ela ser a vilã do Revelations 2. Lembra aquela loira peituda que morreu para dois Us naquela salinha lá, que a Jill acha ela depois e ela começa a perseguir a Jill? Bom, vamos lá. O Stroika, o review, postou uma arte da vilã E eu não lembro de ter postado nada assim não, hein Você tem certeza que você viu isso no review? Ou você viu alguém nos comentários de alguma postagem do review postando isso? Porque a gente viu muita gente querendo dar de engraçadinho postando foto da vilã A gente foi lá, apagou e banhou o desgraçado Pessoal, mais uma vez eu vou pedir, sem spoilers nos comentários Eu sei que muitos de vocês já viram quem é a vilã nos fóruns da vida, etc Mas vamos ser legais com os amiguinhos que ainda não sabem e que não querem ter surpresas E que querem ter surpresas jogando o jogo Vamos evitar de ficar falando e tudo mais Porque senão a gente vai ter que banir as pessoas que começarem a dar spoiler do jogo aqui nos comentários O barato de jogar um jogo em formato episódio é justamente isso Que vai gerar um hype e a gente vai ficar discutindo, teorizando e tudo mais Mas ninguém quer ficar tomando spoiler assim, né Maldito Oh, valeu, Marcelo Oh, valeu, Marcelo O PSI 89 Interessantes como eram os antigos eu acho muito difícil Porque os puzzles antigos eram muito legais Mas só de ter puzzles e tudo mais já me anima Assim, é legal ver a volta deles E a gente precisa que a galera, os produtores exercitem um pouquinho a criatividade Só na hora de fazê-los Mas, pô, acho muito legal eles estarem de volta O Alexandre Gamer O Alexandre Gamer Agora em 2015 vai completar 16 anos de vida O Gabriel O Gabriel, a vilã não aparece no primeiro episódio não A gente escuta a voz dela, né Nossa, quer transformar a Natal em Super Saiyajin É engraçado Só que não O Pablito O Degeneração não tem ligação com o Revelations 2, não Ao menos por enquanto, né Não sei lá pra frente Nos capítulos finais Vai saber se aquela loira lá não é A gente se vê tirando a Belicova O Kisio, muito obrigado, cara Mas eu acho que no geral tá legal Até porque a voz Alison Kurt era muito aguda Muito estridente E como a Claire tá mais velha Mais madura Acho que já não combinava tanto aquela voz Então eu acho que tá legal Morre, diabo Agora a gente abre todas as células E toma no cu um pouquinho Venham Obrigado, olha ali pra ele Fico lisonjeado de saber que você deixou o review na sua Na sua página inicial aí Ô Andro, não é que a gente sofre muito por spoiler Mas assim Você vai jogar um jogo Vai assistir uma série Qualquer coisa assim, cara Acho que você quer descobrir as coisas Assistindo ali Vendo como é que é E tudo mais E não porque uma outra pessoa chegou e falou pra você Acho que a boa parte da graça Tá em descobrir um enredo aos poucos E vendo ali, jogando No caso aqui Não porque alguém chegou e contou de boca grande Eu pelo menos penso assim Eu já deixei de De seguir páginas De seguir pessoas De fazer um monte de coisa Porque tomei spoiler de séries, por exemplo Então, justamente pra evitar isso A gente também evita Postar spoiler E deixar que as pessoas Fiquem Spoilando muito Aqui no review Eu preciso fazer uma confissão Eu achei essas pegadinhas aqui no chão Uma bosta Eu acho que isso aqui Tira muito do clima do jogo Assim É um dos pontos negativos Do Revelations 2 Eu acho que é isso Tipo, ter essas pegadinhas Mostrando pra Pra Natália Onde ela tem que ir Ao invés de você Ter que se foder um pouquinho Pra achar o lugar É, arpex tem gente que gosta de spoiler Mas acho que assim Pra galera que gosta A pessoa vai e procura Agora ficar postando spoiler Em lugar que todo mundo vai ver Que é aberto É foda Porque aí você acaba atingindo Quem não gosta de spoiler Que é uma puta sacanagem E já teve jogo Já teve série Já teve filme Que eu Fui atrás de spoiler Antes de terminar De ver e tudo mais Mas Cacete, cadê Mais Mas aí como eu falei Se a pessoa gosta Se a pessoa quer ver A pessoa vai atrás Isso é sério Isso é sério Natalia vai ficar com o enjoelho todo raladinho Coitado da bichinha Uma coisa que eu achei legal no jogo É que o Barry Ele aguenta correr bem menos que a Claire E que a Moira Ele fica cansado rapidão E a Natalia também né Porque é criança e tal Então é bem mais difícil Tipo fugir quando você tá com Muitos inimigos do seu encalço Porque os dois cansam muito rápido Ô Alexandre A gente não sabe se o Revelations 2 Não tem ligação com o primeiro né A gente tá jogando o primeiro capítulo Aí a gente não sabe lá pra frente Tá bem fluida a coisa Mas ao mesmo tempo rola umas partes um pouquinho mais travadas Que dão aquela dificultada e traz um pouquinho daquele Daquele terror Daquele negócio de você não conseguir escapar do jeito que você quer E aí e tudo mais Eu acho que tá muito legal o gameplay Estou satisfeito até o momento Estroica Eu acredito que o copy offline Pode ser que chegue a Steam sim Eu não tenho certeza Eu vou ser sincero Eu não manjo muito de De Steam Eu quase não jogo pelo computador Eu não gosto Mas eu sei lá Eu não vejo por que não ter copy offline no Steam Ô Gabriel LTS O que que você perguntou Eu não vi sua pergunta Por isso que eu não respondi Ah então Gabriel Me passaram a sua pergunta aqui Os jogos da fronteira não são dublados Porque a Cap A produtora ainda não resolveu investir Numa localização 100% do nosso idioma Talvez isso ocorra mais pra frente Mas por enquanto Eu acho que eles ainda não acharam que é a hora Acharam que não Que não rolava de investir A esse ponto Mas eu acho que só da gente ter legenda em português Já é muito bom Porque Eu Como não lembrar de Resident Evil 2 Que eu joguei em japonês Ô caloreiro Eu tenho várias suspeitas pra vilã Inclusive No review Tem alguns artigos Especulando Quem é o demônio da vilã Inclusive Se os meninos do Copy Geeks E a Bruna Puderem postar Alguns dos artigos da vilã Seria legal Pro pessoal dar uma olhada E Especular com a gente Porra Eu devo jogar mais um Acho que mais uns 20 minutos Até chegar no final desse capítulo Eu vou fazer esse capítulo Esse episódio inteiro até o final Eu já joguei o capítulo da Claire Que foi ali uma Uma meia horinha É o caçoló E essa cópia do Uruboros Parece né Aquela gosminha preta Tudo mais Eu também achei que parece o Uruboros Aquela porra Deixa eu ir com a Natalia Já tem um bichinho aqui na frente Ah beleza Barry Você vai recarregar a porra da sua arma Isso agora Dorito sim O bracelete da Natalia Tá vermelhinho Vermelhinho Ó Só pra você ver Tá vendo Vermelhinho Essa porra Alexandre Gamer Sim Eu achei que a jogabilidade ficou mais fluida Galera Eu vou Pausar aqui Dois minutinhos Só que Deu um probleminha aqui Mas é coisa de dois minutos Deu um probleminha aqui É coisa de dois minutos É coisa de dois minutos É coisa de dois minutos Não Não gente Eu não fui fazer xixi Aqui Meu computador travou E eu tô reiniciando ele aqui 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 Obrigado por assistir. A gente não sabe se a Natália está infectada. A única coisa que a gente sabe é que o bracelete dela está vermelho sempre. Mas que tem alguma coisa a ver esse bracelete vermelho com esse poder muito doido dela, isso tem. É, tem gente perguntando aí sobre que horas a live vai para o YouTube. Olha, provavelmente eu vou jogar essa live no YouTube só no sábado. Mas eu aviso vocês pelas redes sociais do review assim que ela estiver disponível lá. Inclusive a primeira parte da live do HD Remaster na Faca já está lá. Está lá desde o final de semana. E eu acho que se tudo der certo, nesse final de semana a gente faz a parte final do HD Remaster na Faca. O AOAX001, quem fica no Twitter do review sou sempre eu. Agora no momento não tem ninguém, né? Porque eu estou fazendo a live aqui e meu computador resolveu ficar de brinques comigo. Por isso que eu dei essa pausadinha aqui. Bom, meu computador acho que não vai voltar, então o jeito é... Vamos jogar essa porra aí que se foda. Cadê? 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 Caralho, esse bicho corre demais, velho Nossa, e tem muitos aqui Finalmente, clear! Esses freaks tiveram alguns dos mesmos sintomas que eram os homens Umba-roba? Eu vou segurar o botão. Eu vou seguramente romper o botão. Ô Gabriel, eu acho que o terror Tá voltando, tá voltando Não é ainda aquele terror fudido de antigamente Mas tá bem legal esse terror Esse nível de terror, né Caralho, tem muito bicho aqui, velho Perdi um jogo, a porra da garrafa errada Se eu parar de responder vocês, gente Não fiquem bravos comigo É porque o momento aqui é meio tenso Gente, mais um minutinho aqui Só pra eu conseguir ligar de novo Meu computador Tchau Amém. 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 Agora meu computador reiniciou, parou de frescura, podemos voltar às atividades normais. Amém. Amém. A Dersi Gonçalva de vilã ia ser louco também, hein? É, ia ter competição pra ver quem fala mais palavrão, ela ou a Moira. Fixe do personagens que só tem tempo em morrer não. Não parece nem maior. Só avisando ai pessoal aqui, acho que a gente delineou. O momento do episódio, em mais uns 20 minutos mais ou menos, a gente aproximou a Woerd Secretsyan, Ou talvez até menos. Não lembro direito. Puta que pariu. Tem um bichão aqui só pra me foder. Parece, parece, parece. É, Alexandre, parece um pouquinho Alan Wake, né? Lembra um pouco algumas coisas. Isso eu tenho que concordar com você. Aliás, quem não teve a oportunidade de jogar Alan Wake, jogue. É um jogo de terror muito foda. O Doritos, eu tô curtindo pra caramba a trama. Eu acho que tá muito legal. Até, pelo menos, o ponto que eu joguei, eu sou apenas elogios à trama. Perdão, gente. Absolute Gamer, um novo filme em CG? Não sei, eu acho que tá meio esgotada a fórmula dos filmes em CG. Teria que ser alguma coisa um pouco diferente do que já foi mostrado no... De Generação e O Condenação. É, o animal tem que ligar a energia, né? Senão não vai. É quase tuberculose. Ainda não chegou lá. Gabriel Porran, não sei se a Natália é filha de alguém, não. Até o momento, a gente não sabe praticamente nada da Natália. Onde é que eu ligo o diabo da energia? Onde é que eu ligo o diabo da energia? Onde é que eu ligo o diabo da energia? Onde é que eu ligo ou o diabo da energia? Ah, lá vem aqueles dentes Cadê o ponto fraco dos bichos? Esses bichos correm demais, tá louco? Olha lá, já me fodeu já Nossa, mas começou a brotar a Revenant até da bunda da mãe agora Eu vou morrer Você está fazendo bem O bicho tem quatro pernas Não Eita porra, eu fiz uma cagada muito grande aqui Eu quase saí do jogo Fui apertar tudo quanto é botão aqui para me livrar dessa desgraça Eu quase saí do jogo Olha a merda que eu ia fazendo Nossa, velho, está brotando o bicho da terra Vai, Natália, me ajuda em alguma coisa Ah, é Ótima hora para acabar a munição do pente Porra, matei essa merda Cacete Batata com o que? Batata com o que? Você tapa fogo no rabo mesmo para saber quem é a vilã, hein? Onde está mesmo? Eu não sei Boa E é claro que vai ter mais Revenant, né? Para me foder Alexandre Gamer, o nome desses inimigos é Hevenant é ou em português o nome dos Hevenants virou aparições que é um nome bem escroto, prefiro o Hevenant oi gente, eu vi que vocês postaram um link aí pra spoiler, vamos com calma nisso aí, tudo bem, postar o link, só vai ver o link não vai ver quem quer, mas vamos pegar leve, porque tem muita gente que não quer ver spoiler da parada não vai ver tudo bem? tudo bem oi gente, vocês estão falando que a Capcom adora dinheiro, me diz que empresa que faz jogos, que empresa que não adora dinheiro eu sei que a Capcom tem algumas políticas meio estranhas e tal mas vocês tem que levar em conta que qualquer empresa que faz um jogo, que faz um produto tá visando lucro, né então tipo, a empresa não vai fazer caridade e dar jogo, dar DLC e o caralho, eles querem ganhar dinheiro a única coisa que a gente espera é que eles entreguem um produto bom em troca do nosso rico dinheirinho vamos ver a ceninha final desse episódio aqui, só pra... te encontrei Deus, is Claudio quem está aí ? não me cabe é ela é minha cânah Exato até Mese ��요? não essa É, seis meses atrás, hein? Então quer dizer que o Barry tá na ilha seis meses depois da Nathalie e da Moira. Da Nathalie não, da Clare e da Moira. A melhor frase desse primeiro capítulo é, mas que caralho de asa. Gente, terminamos aqui o primeiro episódio do Revelations 2. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Teve uns probleminhas técnicos aqui com o meu computador, que resolveu dar pau no meio da live. Mas enfim, obrigado a todos que assistiram. Semana que vem, provavelmente na quinta-feira também, ou na quarta, não sei ainda, vou ver como é que vai ficar a minha disponibilidade de tempo. A gente vai fazer a live do segundo episódio do jogo, né? Que vai sair na terça-feira pra Playstation 3 e 4. E na quarta-feira pra Xbox, Xbox One e na Steam. A gente vai fazer a live do segundo episódio. Obrigado a todos. Eu vou ver se eu consigo fazer a segunda parte da live do HD Remastered na faca nesse final de semana. Não prometo. Porque como vocês já estão cansados de me ouvir falar, meu tempo é foda, eu trabalho pra cacete. Meu tempo é muito curto, então eu não posso prometer. Mas eu vou tentar. E é isso. Sabadão, o vídeo dessa live vai estar no nosso YouTube. É youtube.com.br Lá no nosso YouTube também a gente está com os trailers, teasers do Revelations 2, todos legendados em português. Créditos à Bruna, que faz essa parte de legenda pra gente. E tem outras coisas bem bacanas por lá. Enfim, é isso. Review no Twitter, no Facebook, aqui no Twitch. No Instagram e no YouTube, é barra review.br Acesse o nosso site, residenteval.com.br Que a gente está com um conteúdo, uma cobertura bem completa do Revelations 2. Muita coisa. A gente está cobrindo bastante coisa. Inclusive um outro spoiler que aparece, a gente posta. Mas a gente sempre deixa lá o avisozinho que tem spoiler. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa sexta-feira a todos. Se vocês quiserem, vocês me encontram no Twitter, barra André Seraldi. Valeu, pessoal. Até breve e aquele abraço.